Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? E, cara, essa quinta foi uma quinta muito reflexiva em relação ao Atlético. O Atlético vinha de quatro derrotas horrorosas e um jogo contra o Paracantino ruim. Melhorou, mas não ficou bom. E eu fiquei pensando assim, cara, o que eu vou falar no canal? Não tem grandes questões táticas, grandes questões técnicas, mas tem alguma questão ali que eu tô vendo um torcedor muito desmotivado, muito desanimado. Muita gente nos comentários falando sobre rebaixamento. E eu pensei no meu papel também, que é vir aqui, botar a cara e conversar de maneira direta e clara com vocês sobre o que eu vejo, né? Obviamente, não sou dono da verdade de absolutamente nada, mas a gente se compromete a trazer uma opinião sincera, uma opinião isenta. E minha opinião é o seguinte, eu acho que esse desânimo é compreensível. Não é errado o pessoal falar de rebaixamento, que a gente vai brigar pra não cair, enfim, são situações que passam pela cabeça do torcedor. Mas a gente tem que entender também o seguinte, o Atlético teve um momento da temporada, um momento chave, que desmoronou. Não tem explicação, pelo menos não uma explicação pública. Não sei se foi problema interno, não sei se os jogadores pararam de acreditar no que o Dorival acreditava de futebol, tentava passar pra eles, de futebol, não sei, não sei, desmoronou. Agora a gente tá tentando recuperar. E nessa recuperação, não vai ser de um jogo pro outro. Não vai ser de um jogo pro outro. No jogo contra o Vasco, tomara que esteja melhor. Porque a gente vai entender. São degrauzinhos que vão subindo. Sabe? Não é uma situação, ah, melhorou um pouquinho contra o Bragantino, e depois, novamente, jogou nada contra o Vasco. O Atlético tem mil erros. Defesa espaçada, meio campo infértil, ataque improdutivo. Sabe? São situações que eu fiz um vídeo hoje cedo falando do meio campo, mas o pessoal falou, e as laterais e o ataque? Nada tá bom. A realidade é, nada está bom. A gente pode salvar uma atuação ou outra ontem. Cristian entrou bem, Carlos Eduardo entrou razoavelmente bem. A gente pode criticar um erro de escolha ou outro. O Eric fez uma boa partida. O Pedro Henrique fez uma boa partida. Mas, é pra gente parar e pensar, cara, olha esse elenco. O Atlético não tá acostumado a ter elencos muito melhores que esse. Por que aquele elenco foi bem, sei lá, em 2013, e esse elenco tá indo tão mal? O que que acontece? O que que tá rolando? Desculpa, tá? Tô até fisco no olho aqui. Sabe? Porque, se a gente for parar pra pensar, já entraram várias peças. Em vários momentos, eu vim aqui botar a cara e falar, pô, agora o Dorival tá voltando. Agora é o Eduardo Barros. Agora, daqui a pouco, o Nicão tá voltando. Amanhã tem vídeo pra gente falar sobre o Nicão. Sobre esse retorno do Nicão, que é essa referência. Mas, no final das contas, um ou outro pode voltar, um ou outro pode estrear. Fabinho estreou. Walter estreou. Aquelas jogadoras que a torcida tinha muita expectativa. Mas o problema não é direcionado a uma peça, a um nome. É direcionado num clube. É direcionado em um elenco. É direcionado em um trabalho, em um projeto. E quando você tem um projeto danificado, um projeto que tinha um segmento, aí aconteceu uma ruptura graças a vários profissionais, não foi só o Dorival Júnior, mas, principalmente, a direção de futebol que é presidida por Mário Celso Petralho, que acabou escolhendo o Dorival como treinador. Óbvio que o Paulo André tem culpa. Óbvio que o Petralho tem culpa. Óbvio que o Dorival tem culpa. Aconteceu uma ruptura muito grande. Agora a gente está tentando recuperar esse tempo. Não sei se o trabalho do Dorival é todo errado. Curti umas ideias ou outras. Mas como eu falei, eu sou o dono da verdade. Eu curti. Só que o que eu quero mostrar pra vocês, e acho que eu tenho um papel aqui, pela moral e credibilidade que vocês dão, 8.500 pessoas aqui se inscreveram no canal, é o seguinte. Cara, eu acredito, de maneira fiel, que vai melhorar. Eu acredito, de maneira fiel, que esse não é o Atlético. Com esses jogadores, dá pra fazer um trabalho muito melhor. E acredito que o Eduardo seja um profissional capaz. Se vocês vão levar em consideração o que eu falo, eu não posso obrigar ninguém a entender no pensamento. Mas eu posso tentar apresentar argumentos. Por que eu acho que o time vai melhorar? Primeiro, já deu pra ver um clima diferente no vestiário. Vocês pegam pra ver o vestiário de Atlético-Bragantino, é um elenco inflamado, é um elenco disposto a ganhar um jogo. Aí muita gente fala, ah, mas o Wellington fala muito, e chega num campo e não faz nada. Realmente, o Wellington falou muito e não jogou nada. Mas não foi só o Eric. Foi o Eric falando, foi o Paulo Miranda falando. Então existe um grupo comprometido com essa mudança. Não é um grupo que tá de sacanagem. Não é. Isso é um fato, dá pra perceber. Os caras estão correndo. Estão correndo de maneira desorganizada? Estão correndo de maneira infértil? Sim. Mas estão correndo. Então acho que o primeiro ponto é ter essa iniciativa. Óbvio, cara, eu tenho uma preparação que nem um jogador fica aqui fazendo o jogo, caçando o tema. Óbvio que eu fico chateado quando uma derrota acontece e o canal não engrena, o time que a gente torce perde, empata, enfim. Fico chateadíssimo. Mas isso aqui, eu não posso chegar aqui e falar, o time todo é uma porcaria, são um bando de jogador ruim, descomprometido, e vão acabar com o Atlético assim, porque eu não acredito nisso. O Atlético tem brechas no time, o Atlético tem brechas no elenco, que dificilmente vão conseguir ser arrumadas nesse período, em um, dois meses, sei lá, quando fecha a próxima janela. Agora se fala que a possibilidade de reforço é um extremo. Não vai mudar. Não vai mudar. É acreditar nesses caras que estão aí. E de verdade, sei que tem muita gente descrente, muita gente mesmo. Óbvio que eu não acredito em todos, não acho que são todos bons jogadores. Não gosto de Richard, Carlos Eduardo não vai tomar aula. Sabe? Acho improvável o Walter dar resultado nesse contexto. Mas eu acredito que um Eric, que um Cittadini, que um Pedro Henrique, que eu até critiquei a contratação, mas venho jogando muito bem, que um Wagner, que um Kelvin, que um Santos, que um Pedrinho, que um Bissoli, que um Fabinho, que um Giovanni, que um Nicão, possam mostrar um futebol suficiente para o Atlético ser competitivo. Como eu venho falando desde o começo da temporada, o desafio esse ano não é ganhar várias taças. A gente sabia que seria difícil emendar o terceiro ano seguido conquistando o grande campeonato. O sujeito conquistou o campeonato paranaense. Mas a gente sabia também que não é para o Atlético despencar ser. Isso era óbvio. Estava longe de ser para o Atlético ter essa queda que teve. Então o que eu quero apresentar para vocês é talvez não tenha um argumento claro para se apegar, mas sim a qualidade do elenco. sem a qualidade do profissional que está comandando esses jogadores. E talvez só isso baste. Não precisa de uma grande explicação. Tiago Eleno é um grande zagueiro. A gente tem dois laterais de muito potencial que não merecem ser queimados, Guelho e Wagner. Santos é goleiro de seleção brasileira. Para compor a zaga, ele tem várias boas peças, várias boas peças, várias. Vários bons nomes que eu queria dizer, acabei me confundindo. No meio campo, acho que é o setor que mais precisa de uma vida. Mas Eric e Cittadini precisam de um companheiro. Se Eric, Cittadini, Ravanelli e Guilherme a gente volta a ter um meio campo muito forte. Mas precisa desse cara capaz de acelerar. Precisa desse cara capaz de pensar o jogo, dominar, parar, acalmar. O Eduardo mesmo falou ontem que faltou equilíbrio para saber atacar na hora certa. Eu acho que isso passa muito pela falta de um otimista. de um cara mais cerebral do Kivich, do Thiago Alcântara, do Bairro de Munique, só para contextualizar. Do Paredes, do Paris Saint-Germain. Não dá para você ter Goretzka, Tolisso e, sei lá, o Thomas Miller. Vai dar errado. Vai dar errado. Mas são bons jogadores. Não deixam de ser bons jogadores. O encaixe não está rolando. Aí você pensa, pô, por que não mudar? Talvez três zagueiros, talvez dois atacantes, enfim, estou jogando ideia para o alto aqui para ver o que vocês acham. No ataque também você tem o Bissoli, que é um cara que sabe fazer gol, moleque com potencial. Pedrinho não tem que jogar ali, mas, pô, estreou o Fabinho, um cara da posição, o Nicão, o Giovanni também. Por que não inverte o Nicão de lado? O Nicão já jogou bem pela esquerda e deixa o Giovanni na direita. Sabe, talvez seja a nossa melhor dupla de pontas hoje. Então, sei que está complicado acreditar. Está complicado acreditar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui cheio de críticas para serem feitas, mas é que eu fico mal vendo o torcedor tão descrente assim. E acredito realmente que esse time não é para estar onde se encontra na tabela. Porque se for parar para pensar, nosso próximo adversário, o Vasco, tem um time pior que o nosso. Eu acredito cegamente nisso. Você tem ali uma referência ou outra melhor, mas o Santos jogaria no Vasco, o Abner jogaria no Vasco, o Thiago Heleno jogaria no Vasco, Pedro Henrique jogaria no Vasco, Cittadini, Eric, Nicão, sabe? Vários e vários jogadores do Atlético jogariam no Vasco de titulares. Então, não vem ser pautado por boa fase de um na fase de outro para falar que o time do Vasco é muito melhor do Atlético. Por que não é? então, é um papo, é uma troca de 10, eu sempre tento trazer argumentos, mas talvez esse vídeo não precise. Porque o que eu quero falar para vocês é, vamos olhar friamente o desempenho e o potencial de cada jogador que está sendo compatível, eu já vi se o jogador render muito mais, então ele pode mais, sabe? Então, não vamos acreditar que esse é o Atlético. Você lembra que vai precisar de uma boa sequência de vitórias para recuperar esse período e para recuperar a confiança. Mas eu acho que, cara, eu não sei, algo me diz que essa recuperação vem, que essa reação vem. Eu estou fazendo esse vídeo para trocar ideia mesmo, para a gente debater, vocês comentam o que vocês quiserem, porque no final das contas, cara, um está na frente das câmeras, o outro está atrás das câmeras, mas a gente está na mesma, a gente quer essa recuperação. E o que eu posso dizer para vocês é que eu acredito, isso pode não valer de nada para muita gente, mas para mim vale. Eu ainda me apego à possibilidade do Atlético ter um bom 2020. Eu acho que dá, cara, eu acho que dá. E sei que tem muita gente que não está feliz, sei que tem muita gente descrente, sei que tem muita gente muito revoltada, mas, enfim, é um vídeo só para demonstrar o apoio, só para demonstrar a minha opinião mesmo e tentar pedir um pouquinho de calma. sei que está difícil ter calma, quase um mês nessa situação, mas é uma fase e passa. E quando é uma fase e passa, fica o talento. E o talento é esse time do Atlético. Agora só precisa de um contexto, contexto coletivo para potencializar essa individualidade. Desculpa. bom final de quinta para todos, boa sexta. Vamos torcer contra o Vasco, que é o que nos resta. Eu vou ainda gravar vídeo hoje, vou continuar me dedicando ao canal, acho que eu estou desistindo do canal, muito pelo contrário. Esse projeto ainda me encanta, acho de verdade que dá para recuperar. Não sei se vai começar contra o Vasco, não. O Vasco é um adversário que vive um bom momento. Mas que dá para recuperar, dá. Cheio de mosquito aqui. Enfim, rapaziada, quero desejar um grande abraço, uma boa sexta-feira para todos e como eu sempre falo, tamo junto a nós, viu?